Senhores, vocês têm pedido aqui nos comentários para que eu fale sobre um novo jogo que foi anunciado aí esses dias, então vamos lá dar uma olhada aqui no que a gente tem a respeito desse game aí, ok? De antemão eu já peço desculpas aqui, porque realmente eu acabei atrasando um pouco, a última semana foi meio complicada para mim. Quem acompanha aqui o canal sabe que YouTube não é a minha única função, não é a minha função principal, digamos assim. Então eu acabo tendo que me dividir entre o meu serviço principal e a produção de conteúdo, mas enfim, vamos lá para o conteúdo de hoje. Ok, Luiz Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff e hoje é dia de trazer aqui a minha opinião sobre esse jogo que está rolando ao fundo aí. Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas, olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Para comprar é super simples, o link está aqui na descrição, vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais, ok? Quem quer rir? Tem que fazer rir! Guerreiros, vamos lá, dá uma olhada aqui nesse trailer, é um trailer de anúncio, tem gameplay também, tem algumas coisas interessantes que a gente pode falar a respeito, né? Vamos lá. Lembrando que o nome do jogo é Black State, ok? É esse que está rolando aí ao fundo. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui no que a gente tem de interessante. Gráficos bonitos, hein? Você foi sentado para salvá-los, nós não sabemos onde eles estão, nós não sabemos quanto tempo eles têm restos. Se você quiser me salvá-los, eu tenho que saber, os portas levam aonde a gente. É um real engine, né? Você não pode. Isso aqui lembra Matrix Reloaded, né? Quem assistiu aí vai lembrar. É, realmente lembra bastante. Olha aí. E aqui assim, pessoal, eu tive uma coisa aqui, um insight aqui, né? Imagina só se esses mapas, eles fossem gerados de forma procedural, estilo Six Days Infaluja. Quem lembra aí? Nossa, seria interessante. Para quem não sabe, os mapas procedurais são aqueles que são gerados de uma forma aleatória, né? O spawn dos inimigos são gerados sempre de uma forma diferente e tal. Isso serve muito para que o player, depois que ele jogue várias vezes o jogo, ele não fique decorando as posições, né? Das construções, dos locais específicos, coberturas que seriam melhores para ele ou onde ficam mesmo os inimigos. Eu acho bem interessante esse tipo de mecânica, os jogos que tem, né? E o Six Days Infaluja é um desses jogos. Olha aí, os gadgets. Olha aí. Olha aí. Assim, só um outro comentário aqui. Assim, esse jogo, eu acho que ele serve muito para mostrar o interesse que a comunidade vem readquirindo, né? Em relação a jogos de espionagem, jogos táticos, jogos mais focados no stealth. Eu tenho percebido que tem aumentado, né? E isso a gente vê também em relação às devs, né? Às desenvolvedoras, eles estão percebendo isso. A gente tem aí o exemplo claríssimo do Metal Gear Remake. Aqui a gente tem o Splinter Cell Remake, dois jogos clássicos sendo desenvolvidos. A gente tem vários FPS táticos sendo lançados esse ano aí. Eu tenho trazido todos aqui para vocês. Então, realmente, parece que o interesse do mercado está voltando os olhos aí para esse estilo de jogo. Sinceramente, eu acho aqui, né? Tendo a acreditar um pouco mais que esse jogo, ele tem, sei lá, um design de personagens ali meio genérico. Mas é bom a gente perceber isso, né? Que esses jogos estão realmente voltando aí à pauta. Olha aí. Uma finalização maneira aqui. Olha, o que eu acho engraçado disso aqui é o seguinte. A gente olha algumas contradições, né? Dá para perceber claramente. Aqui, por exemplo, o cara tem um uniforme. É um uniforme ultra tecnológico do cara aí e tal. Todo equipado, paramentado. E o cara está sem capacete. Ele está completamente protegido, mas está sem um capacete. A área que ele deveria, assim, preferencialmente cobrir e proteger é exatamente a área que ele está. Foda-se, né? É bem engraçado isso. Olha, só uma outra coisa que eu percebi aqui. Assim, basicamente o que eu tenho visto aqui, achei super interessante. Agora, uma coisa que realmente me desagrada é essa questão da câmera lenta, sabe? Eu não gosto, sabe? Eu não gosto muito disso. Principalmente em jogos furtivos. Se a gente parar para analisar, essa câmera lenta, ela remove todo o risco envolvido ali na operação, sabe? Assim, qual o risco real de a gente ser avistado para os inimigos, ser detectado? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Assim, pare para pensar. Quem vai se importar com furtividade se, quando a gente é visto por qualquer inimigo, você pode simplesmente ir ali, desacelerar o tempo e sair passando o rodo em todo mundo, sabe? Enfim, os caras nem têm tempo para reagir, porque câmera lenta também é complicado, né? Eu acho, sei lá, eu acho que os jogos furtivos, os jogos táticos, né? Eu acho que eles têm que recompensar quem gosta de jogar de forma estratégica e tem que punir quem gosta de sair tocando o foda-se, né? Eu acho que essa é uma coisa super interessante que a gente precisa bater muito nessa tecla em relação a esse estilo de jogo aí. Olha aí o Heavy, né? Sempre tem um Heavy, né? O inimigo com a minigun. E tá aí, Black State, né? Jogo, como eu disse, jogo super interessante. Eu também achei super interessante o jogo, mas claro que sempre tem algumas coisas pra pontuar. E aí, ó, vai sair pelo menos primeiramente pra PC, via Steam e tudo mais. Vou deixar rolando o trailer aqui enquanto a gente comenta algumas coisas a respeito, beleza? E mais uma vez, dizendo que tá rodando na Unreal Engine, que pra mim é uma das coisas que a gente tem de melhor nessa nova geração. Então, talvez, a principal coisa que surgiu nessa nova geração, né? E assim, eu sempre aí em relação a essa questão da punição, ou não, né? Nos jogos de tiro tático, furtivos e tal. Eu sempre dou como exemplo a questão de Ghost Recon Wildlands, que é um jogo que favorece muito quem joga em stealth e quem joga metendo louco, tentando jogar, sei lá, como um Rambo. Aí realmente tem grandes problemas. Eu acho que essa deveria ser a premissa principal ali. Esse deveria ser o foco em relação a esses jogos aí, né? É uma opinião, digam aí o que é que vocês acham. Mas, enfim, tá aí. O nome do jogo é Black State. Achei bem interessante, né? O jogo tem claras influências aí de Metal Gear. Não precisa nem dizer, tá bem claro isso realmente. Estúdio pequeno no comando, sem data de lançamento, infelizmente. O futuro é totalmente incerto aí pra esse jogo, a verdade é essa. Mas tem um gráfico padrão, tem uma gameplay interessante. Inclusive acho que pode tranquilamente surfar aí nesse hype do novo Metal Gear. Vamos aguardar pra ver como é que ele vai se comportar aí no futuro, beleza? Então comenta aí embaixo o que é que vocês acham a respeito desse jogo. Eu, como disse, achei bem interessante, mas comenta aí e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho